Boa tarde pra você de casa, o Tarde Demais está começando ao vivo nesta quinta-feira, dia de TBT, dia de falar de memória, dia de falar de passado e mais do que isso, dia de testar a sua memória Aliás, não só a sua em casa, como também a do nosso convidado de hoje Ele que além de trabalhar aqui no SBT, eu acredito que ele seja um SBT mania Faz parte de uma legião de pessoas que são fãs do SBT E o objetivo dele, como sempre, é levar pra casa um troféu Aliás, é só procurar aí pelas redes sociais que existem as redes sociais dos SBT maníacos Pessoas que assistem ao SBT, não só de hoje, ficam ligadinhos na programação sabem tudo da história do SBT, então acho que eu posso dizer que o nosso convidado é um SBT maníaco Porque pra que um programa chegue até a sua casa, um programa de TV Muitas pessoas trabalham nos bastidores, né? Cada um na sua área, dando o melhor de si, pra que tudo aconteça da melhor maneira E esse cara que vem aqui hoje, ele faz isso Então eu já vou chamar o nosso convidado A gente sabe que todas as quintas-feiras nós recebemos pessoas do SBT Sejam elas da história, do passado, como também pessoas da atualidade Ele faz parte da atualidade Vem pra cá, Luciano Dia Cara, que honra Tudo bem, meu clube? Adorei, bicho Obrigado Olha, já chegou chegando De fato, cara Se tem algo que representa valor e importância na minha vida São essas três letrinhas O SBT SBT É uma emissora que eu acompanho desde moleque Eu sei disso? Por isso que eu te chamei de SBT maníaco Você sabe que quando eu tava em casa, molequinho, minha brincadeira era ser um apresentador de televisão É mesmo? Eu adorava, cara Brincava disso em casa E você fazia isso aqui na sala, no quarto? Porque eu fazia no banheiro No banheiro? É Não, fazia em qualquer lugar Às vezes colocava meus primos ali pra ser telespectadores, meu irmão e tudo mais Coitado dos primos Então foi uma realização chegar até aqui, viu? E tão cedo Que legal Por exemplo, você tá aqui no SBT há quanto tempo? Trabalhando aqui no SBT? Flavinho, no SBT desde 2011 Desde 2011, então vamos fazer aí 12, 13 anos já 12 anos, puxa, aqui é bastante, hein? É Bastante Agora, vem cá Eu te chamei de SBT maníaco Você falou que já brincava quando era criança de apresentar programas A gente pode dizer que uma das pessoas que você já assistia e já admirava Lá no início, quando você era criança Era o Silvio, por exemplo O Gugu Apresentadores do SBT Cara, eu acho que referência, né? O Domingo Legal, pra nós, somos ali da geração, anos 80, 90 Eu acho que ele foi muito referência pra gente Eu sempre gostei muito do Portioli Eu me identificava muito com o jeitão do Portioli Mas o Silvio, sem sombra de dúvida Eu acho que ele é o referencial na televisão Ah, com certeza Não tem jeito, né? Eu tava vendo um podcast, gente, do Galvão Bueno com o Kleber Machado Aí o Galvão falou assim Parabéns, Kleber Agora você é do SBT, né? Vai narrar os esportes que o SBT tem os direitos, né? E aí a primeira coisa, depois que o Galvão falou isso, foi Você já conheceu o Silvio, né? Todo mundo quer saber do Silvio Santos É impressionante O Kleber Machado ainda não conhece o Silvio Santos, pessoalmente Você conhece? Eu vi ele de longe Eu acho que foi um momento ali da minha vida que eu falei Cara, o homem existe Eu também Nós estávamos na coxia do programa dele e vimos ele no auditório Uau Então, é aquilo que a gente sempre imagina, né? O Silvio no meio do auditório E eu falo que essa experiência eu tive Eu vi ele de longe, descendo do carro, na hora que ele chegou no estacionamento Já era aquele carro com teto... Não, era um... Não, não Era um carro azul, azul marinho, enfim Você tem certeza? É, era você sim, Silvio Eu acho que você é uma pessoa indiscutível quando a gente olha pra você Está no caminho certo Obrigado, meu querido Muito obrigado E assim espero Ô Lu, agora mudando um pouquinho de assunto Como é que é a sua memória? Minha memória? Você é jovem, quantos anos você tem? Pode falar? 33 33? Já fui jovem, hoje eu não estou mais tão jovem assim Eu achei que você fosse um pouco mais da minha idade Mas eu sei bem mais novo que eu, 33 anos 33 Um pouquinho de TDAH Tanto que você está falando aqui pra mim Eu estou olhando aqui a imagem do seu programa A intenção é essa, perturbar as pessoas que estão aqui Exatamente Cara, e parabéns pra quem fez, viu? O cenário seu aqui é lindo demais Essas cores, todas os vídeos Olha lá, agora está virando aí um globo de boate Então a sua memória é mais ou menos? Mais ou menos Depois da Covid ficou pior, viu? Você teve Covid? Ficou ruim ou não? Fiquei, mas eu acho que a memória ali deu uma afetada Que foi uma sequela Foi Então tá bom Bom, vamos ver o que pode acontecer Ou vamos usar isso como desculpa no programa de hoje Estou achando que é A gente pode tentar ajudar daqui e dali Mas não muito não, tá? Agora, vem cá Você vai ser papai Eu vou, cara Eu trouxe uma torcida hoje Eu trouxe duas pessoas Duas, né? É, a torcida está ali nos bastidores Se a gente não mostrar agora Daqui a pouquinho a gente mostra Mas foi feito um chá revelação Que nós vamos mostrar agora O ápice daquele momento Em que os pais descobrem Se vão ter um menino Ou se vão ter uma menina Olha só como é que foi Dez Nove Oito Sete Seis Ai, meu Deus Quatro Três Dois Um Liz ou Navi? Vem! Vem! Seja muito bem-vinda, Liz A Liz A Liz que vai chegar? Liz? Vem aí, a Liz, Flávio Vem aí Você sabe que ali, nesse vídeo A gente vai entrar Pro caso das revelações Que não deram tão certo O que aconteceu ali? Chegou na hora de abrir a caixa Que os balões deveriam ter que subir Quem falou que eles subiram? Ficaram lá embaixo A sorte que meu irmão e meu cunhado Estavam com estouro Que aí todo mundo ficou sabendo Que isso Deu errado E eu fiquei com a caixa aqui em cima Eu vi ali Que a Ingrid ficou também Pegando as bexigas Levantando Muito Aí, ela aí Tá na torcida Mas não pode soprar Hein, Ingrid? Não vai soprar não Assim que eu gosto Muito bem Bom Antes de nós começarmos o jogo Nós precisamos lembrar Pra você, Lu E pra você de casa Quais são as regras Do jogo da memória Vamos ver Vamos às regras do jogo da memória O convidado precisa virar todas as cartas Formando corretamente as duplas Em no máximo 20 rodadas Só assim ele vai vencer o jogo E levar o troféu do Tarde Demais Pra casa Essa é a nossa torcida Que você leve o troféu pra casa, Lu Mas antes de tudo Como nós somos pessoas muito legais Nós vamos abrir o gabarito do jogo pra você Durante 5 segundos Só 5? Não, 5 eu já acho muito Muito Você vai olhar pra este telão Essas são as 24 cartas de hoje Pode compenetrar Usar a tática que você quiser Porque a partir de agora Nós vamos abrir o gabarito do jogo Pode abrir o gabarito Opa Nossa, quanta gente Meu Deus do céu Meu Deus Não dá pra saber É muito pouco É muito pouco Gostei, eu gostei desses 5 segundos aí Achei bem interessante Muito bem, Lu Pra memória não fugir da cabeça Já vamos sem perder tempo Pra primeira rodada Quais são os números que você quer? Vamos lá Número 6 6, quem é que está na carta 6? Eu? Você Tá todo mundo fazendo essa tática Boa Onde está o outro eu? Além daqui Do ladinho do placar Flávio Zani Ele está andando Você está no número 11 11? Abre a carta 11 Que isso! Vai! 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 Eu estou achando que vai sair troféu Ou foi só uma sorte de gabarito aí Não sei Luciano, eu já não vou atrapalhar a sua vida Você já me encontrou aqui Mas a gente precisa ir pra segunda rodada Vamos lá 7 Carta 7 Quem está na carta 7? Mira Filizola Que estava com a gente Agora no SBT E você? Onde está a outra Mira Filizola? Mira Filizola Onde estás? Meu Deus São muitas cartas Número 18 Número 18? Será que a... Olha, não pode soprar, hein? A gente vai empugnar 18 Abre a carta 18 Ratinho! Mas calma aí Como a gente sempre faz Vamos sempre lembrar que a Mira está aqui do meu ladinho E que o Ratinho está aqui embaixo na carta 18 Terceira rodada, Lu? Tá 5 Ai, meu Deus do céu Abre a carta 5 Celso Portioli Você falou que você gosta do Celso Portioli Olha o Celso aparecendo aí na carta 5 pra você Onde está, Lu? Só com dois programas Vamos responder o Celso Portioli Dois programas, exatamente 16 Carta 16 Vamos abrir a 16 Opa! Gente, vocês embaralharam É o Ratinho... Eu tenho certeza que vocês embaralharam Claro, não Depois do gabarito, não Claro que não Carta 16 Você abriu é o Ratinho E o Celso você tinha aberto na carta 5 O Ratinho já apareceu Vamos para a próxima rodada É a quarta 18 18 Abre a carta 18 Ratinho 16 16 Abre a carta 16 Ratinho Boa, Lu Você está entrando numa sequência De a cada duas rodadas você faz um par Isso é interessante Isso quer dizer que você está indo bem Vamos para a quinta rodada Número 1 1 Começou o jogo Vamos lá Carta 1 Ivo Holanda Eu estou na dúvida O astro das pegadinhas do nosso patrão Silvio Santos Eu estou na dúvida, mas eu vou na... Não sei se é 12 ou 13 Eu acho que é 12 12 Acho Pode abrir a 12? Abre Carta 12 Pode abrir Mario Bros Pegaram uma foto sensual do Mario Bros, né? Assim, olhando Gostei da foto do Mario Bros, hein? Gostei Bom, Mario Bros está na 12 Ivo Holanda está na carta 1 Vamos para a sexta rodada 13 13 Vamos abrir a carta 13 Olha aí Ivo Holanda Ele não estava em dúvida se era 12 ou 13 1 1 Ivo Holanda Está no caminho certo Silvio, eu também acho Nós seguimos aquela toada A cada duas rodadas Ele faz um par E vamos ver se continua assim Rodada 7 agora, vamos lá Vamos para a 10 Carta 10 Quem está na carta 10? Cris Flores É o aniversário dela Cris Flores Aniversário antes da semana Aqui do SBT Muito bem Onde está a outra Cris Flores? Nossa Meu Deus Calma Calma, respira Número 4 4? Uhum Vamos ver quem está na carta 4 Tomara que seja a Cris Flores A Hebe Camargo Nossa, super Hebe Camargo Na carta 4 Não fez par com a Cris Flores Foi a sétima rodada Mas seguindo a toada Agora teria que se fazer um par Vamos ver Tá Então Nós vamos Dia 19 19? Carta 19 Vamos ver quem está aqui Pertinho da gente Opa Mira Felizola Já apareceu Será que agora a gente vai entrar na sua tese Sai mais um par agora? A minha tese A sua tese Na verdade Tá sendo assim A cada duas rodadas um par Então agora na oitava Você tem que fazer um par Vamos ver Vamos ver se eu não Tô com a memória ruim Número 7 Carta 7 Pode abrir a carta 7 Que isso Gente A Mira é muito bonita Muito simpática Mas ela de verde Tá sensacional Sensacional Com todo o respeito Se ela estiver assistindo agora Ela tá muito satisfeita Com o seu comentário Muito bom Lu Com todo o respeito Mira um beijo pra você Beijo carinhoso Nona rodada Nona rodada Nona rodada Na minha tese É a sua tese Essa você pode errar Vamos ver Vamos Eu vou de dois patinhos na lagoa 22 Carta 22 Quem é que está na carta 22? É o patrão Silvio Santo Está no caminho certo Ô Silvio Assim a gente fica contente De saber Onde está o outro Silvio? Legal Vamos ver onde está o Silvio Silvio Será que ele está na 20? 20? Na 20 Pertinho assim? Pode ser Às vezes o Daniel Faz isso de pegadinha É Quer que abre a 20? Vai Pode abrir Que rodada que é essa? É a décima rodada Então Só tem mais 10 É a nona rodada Ou é a décima? Nona rodada Vamos lá Hebe Camargo Que pena Você errou Peraí Já apareceu essa Hebe Já Silvio Da 22 Hebe na 20 Que dupla você fez agora Que dupla Silvio Santos e Hebe Camargo Flávio Mas ela já saiu Agora é a décima rodada Ela já saiu Pelo amor De Deus Luciano Põe pro Guinar Cara Tem uma câmera Foi na 4 Esperaí Não olha pra trás Olha pra mim Olha pra mim Coloca o foco Olha pra mim Coloca o foco na Ingrid Qual que é Ingrid? Vamos ver Isso Cara Qual que você quer? Falei que minha memória é ruim Mas vamos tentar a 4 A 4? Não sei Quer que abre a 4? Eu não posso furar pra trás Pra ver a reação dela Não Quer que abre a 4? Vai Abre a 4 Boa Aí Mas cadê a outra Hebe Além da 4? A 20 20 Abre a 20 Hebe Camargo Boa Certa resposta É minha gente A história está acontecendo A minha tese está se fazendo verdadeira A cada duas rodadas Um acerto Mas tem gente que ainda não apareceu aí Pode confundir a sua vida Décima primeira rodada pra você Luciano Dias Décima primeira Você estava na décima primeira Vamos do lado na décima Carta 10 Pode abrir Cris Flores Calma Eu já abri a 10? Você já tinha aberto a carta 10? Putz Então que cagada que eu fiz Deus do céu Desculpa Parece que a gente está no sofá do Real de Show Tudo bem Tudo bem Carta 10 É a Cris Flores Onde está a outra Cris Flores? Bugou No 2 2 Abre a carta 2 Carlos Alberto de Nóbrega Casalbé Para os íntimos Não é? Muito bem Bom Pelo amor de Deus A Cris Flores está na carta 10 Não vai esquecer disso E o nosso querido Carlos Alberto de Nóbrega Ali na carta 12 Décima segunda rodada Vamos que vamos Décima segunda Carta 12 Décima segunda rodada Carta 12 Pode abrir Mario Bros Já saiu de mão do Mario Péssimo Péssimo Eu sou péssimo Pelo amor de Deus Atenção Luciano Dias Onde estava que você acerta agora na sorte? Vamos lá Só falar uma carta que você não falou ainda Se eu apertar aqui ela abre? Não É quando eu mandar Aperta Não vai acontecer nada Agora que vem Abre a 23 Tá vendo? Olha ela aí É Cris Flores da 23 Mario Bros na carta 12 Vamos fazer a próxima rodada Que é a décima segunda Décima terceira rodada Vamos lá 23 23 Abre a carta 23 10 Abre a carta 10 10 Boa! Agora é Cris Flores Agora vamos pensar que nós Lu Ainda tem muita carta para você abrir Nós ainda vamos para a décima quarta rodada É isso, né? Então é 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 São mais sete chances para você Então nós vamos fazer um negócio A gente vai tomar uma aguinha Nós vamos dar uma respirada E nós vamos para o intervalo Daqui a pouco a gente volta Estamos de volta com o nosso Tarde Demais Ao vivo nesta Tarde de Quinta-Feira Luciano Dias está aqui do meu lado Tentando levar o troféu do programa para casa O caminho não está dos piores Mas exige atenção Porque você deu uma bobeada aí no meio do caminho Foi Mas agora a gente tem que correr atrás Para o troféu ir para a sua casa Fechou Qual que é a rodada? Décima quarta, né? Décima quarta rodada Luciano, vamos seguir com o jogo Vamos Fábio É dia 14 14? 14 Vamos ver Abre a carta 14 Quem está aí? Eliana Eliana Não apareceu a Eliana Não apareceu a Eliana Exatamente A rainha dos domingos do SBT Primeira vez que ela aparece aqui hoje Vamos ver E essa foto está bonita também, Eliana Pelo amor de Deus Sensacional Já tem mais de 50 anos, né? Que mulher bonita Exato Onde está a outra Eliana? Vamos tentar Tenta uma carta que você não abriu ainda Porque ela não apareceu ainda, né? Vamos ali do lado do Ivo Landa Número 2 Carta 2 Tem certeza? Não Não? Quer trocar de carta? Vamos na 2 2? Abre a carta 2, vamos lá Carlos Alberto de Nóbrega Eu já tinha falado a 2, Luciano A sua esposa está nervosíssima Cara, como perco Fechando a 2 que é o Carlos Alberto Fechando a 14 que é a Eliana Tá bom Décima quinta rodada Tá Então podemos mais Errar Errar Se bem que tem a lambuja aqui depois Mas é assunto para daqui a pouco 8 Boa, essa é uma carta que você não abriu ainda Eu acho Carta 8, quem está aí? Mario Bros Desculpa Mario Bros Mario Bros Já apareceu A gente já está na 12 Abre a 12 Mario Bros Boa Errar uma, acerta a outra Estou gostando Quantos pares faltam? 1, 2, 3, 5 pares Décima sexta rodada Não pode errar mais 16, 17, 18, 19, 20 Tem a lambuja Mas a lambuja pode ser um zero Então vamos ver Bom, garantir, claro 22 22? 22 Abre a carta 22 Silvio Santos O Silvio já saiu Está no caminho certo Já Cara Tem que ser a sorte Tem que ser a sorte agora Caramba, Flávio E agora? Vamos na 9 9 Você tem certeza? Não Não, Silvio Ele não tem certeza Eu estou bravo comigo mesmo Por eu estar sempre escolhendo as mesmas cartas Tudo que eu não queria está acontecendo Mudou até o semblante Abre a carta 9 Vai que ele está aí na 9 Luiz Barreto Você errou Diretor-geral do SBT O nosso Big Boss Está na carta 9 Ele também não tinha aparecido ainda Não tinha aparecido Não tinha aparecido Então Barreto na 9 Eu não vi Você vê aqui também Eu não estou bem não Qual que era a outra carta Que é de aberto Silvio Santos Da 22 Muito bem Vamos lá Décima sétima Vou na última 24 Carta 24 Quem é que está na 24? É o Portioli Já saiu Já saiu Eu acho que está na 5 Abre a 5 para ele Celso Portioli É vamos acertar outra É vamos acertar outra Hoje nós vamos ter lambuja pelo jeito Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer Ai meu Deus Décimo oitava rodada 17 Abre a 17 Eu estou batendo aqui como se eu fosse abrir a carta A Eliana A Eliana já apareceu A Eliana já apareceu Abre a 14 Eliana minha gente Boa Lu Boa Segue nesse ritmo aí que pode dar bom para você Cara a gente não abriu a 15 Mas que rodada que é Ih a penúltima rodada Ai caramba Abre a carta 15 Penúltima rodada Quem está na 15? Carlos Alberto Número 2 Abre a 2 Carlos Alberto De Nóbrega Que bom 1, 2, 3, 4 Só tem Acabou a chance? O que está acontecendo aqui agora? É a 20ª rodada É a última rodada Se você fizer o par agora Vai ficar um par para tentar na lambuja Tá Se você errar Você vai ter que pegar a carta 3 na lambuja Não tem a carta 2 na lambuja É 0, 1 ou 3 Tá Então boa sorte para você Tomara que você consiga aí Acertar esse par Esse par vai ser importante para você 21 Carta 21 Abre para a gente Não, Big Boss Barreto Big Boss está na 9 9 Na 9 Abre a 9 Barreto Barreto te ajudou nessa Barreto Te ajudou nessa Obrigado Boa Boa Mas Porém Contudo Portanto Todavia Nós chegamos a 20ª rodada E o Luciano ficou por 1 par Você lembra quem é o par que está faltando? A par Justo esse Está no caminho certo Silvio Justo você Ficou para o final Silvio Aqui nas nossas cartas Nós temos 1 chance 3 chances Ou nenhuma chance Cara Se você pegar Pode não ter nada aqui nesse envelope Pode, tem 0 Que maldade Maldade não Cuidado viu Se você pegar 1 ou 3 Pode comemorar que o troféu é seu Se você pegar 0 Aí O problema é seu Pode pegar uma carta E pode me entregar Oh meu Deus Agora é a sorte Vou fazer igual volta em mercado Pegou essa aqui? Pegou 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 Deixa eu só ver aqui Para eu não abrir de ponta cabeça Tem que ser 1 Ou tem que ser 3 Viu Lu Tem que ser 1 Ou tem que ser 3 Vamos ver a sorte do Lu Como é que está Vamos ver a sorte Tem que ter um 3 ou 1 1 já vale a pena 1 1 ou 3 Só não pode ter 0 Só não pode ter 0 Só não pode ter 0 3 Você ainda vai deixar 2 chances E lambuja para alguém um dia Quem sabe Vou levar o troféu Eu vou levar o troféu Mas olha como é que o universo conspirou Você tirou a carta 3 Olha qual que está faltando A 3 A 3 e a 22 Não é verdade? Então vamos abrir a 3 Abre a carta 3 Olha o Silvio aí Boa Silvio Abre a 22 Luciano Dias Leva o troféu Do Tarde Demais Palmas para o Luciano Dias Porque ele merece Minha gente Esse troféu tinha aqui para minha casa De qualquer jeito Que isso Mandou muito bem o lambuja E bonito o troféu Olha que legal o troféu Massa Troféu do nosso programa Tem o símbolo do SBT Tem o símbolo do Tarde Demais É para o pessoal realmente Guardar de recordação Da participação Que legal No nosso programa Lu, que bom que você ganhou Eu estou muito feliz Obrigado Você deu boa sorte Imagina Que isso Quem te deu boa sorte Foi a Ingrid e foi a Liz Isso Que vieram aqui no nosso auditório Lu, enquanto a gente estava conversando aqui Chegaram mensagens para a gente no WhatsApp Vamos abrir aqui para a gente Que agora a gente quer ver O que as pessoas falaram aqui Vamos ver A Lica De Pereira Barreto Boa tarde pessoal Acompanhando o programa Que está lindo como sempre Será que ela falou do programa Ou será que ela falou da gente Quando ela falou lindo Do programa Do programa O que? VAR VAR surgiu do nada E já me solta uma intriga Obrigado VAR Obrigado Letícia Ah tem foto Ah não Essa é outra É a Letícia de São Jardim do Rio Preto Oh Olha a família da Letícia É isso? Tem mensagem da Letícia Não entendi Agora a Lica E agora é a Letícia É isso? A Lica já mandou mensagem Boa tarde pessoal Agora a Letícia Sou a Letícia Ela tem 27 anos E essa é a família da Letícia Os filhos da Letícia Os pais da Letícia Obrigado pela audiência Em São José do Rio Preto Viu Letícia Obrigado mesmo Lu Muito obrigado por você vir Eu te agradeço Obrigado pelo convite Tá? As quintas-feiras A gente te agradece As quintas-feiras Nós recebemos pessoas do SBT Aqui no nosso Jogo da Memória Mas você de casa Que é bom no Jogo da Memória E quiser jogar Pode mandar um WhatsApp Para a gente Que você vem jogar Com a gente aqui também Combinado? Tá demais? Tá terminando Acabou o nosso tempo Acabou Passa rápido É assim mesmo Mas amanhã a gente volta Para jogar o Quem Sou Eu O nosso convidado Vai precisar acertar Quem são os famosos Apenas vendo o nome De batismo deles Parece fácil Mas não é não Tem os nomes Que eu vou te contar Tchau pessoal Obrigado pela audiência Minha tem mais Esse bate-canal Tchau 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 Tchau